Só reforçando as palavras aqui do Gilson, todos esses pedidos nossos, todas essas impositivas, é que a própria população pede, então é uma necessidade da população, não é do vereador para ele querer fazer a política dele, para ele querer se colocar, é as necessidades da população. Essa própria questão da fonoaudiologia, isso já tinha que ter sido implantado, até inclusive logo no começo do ano, já tinha autorização para se fazer isso, agora no meio do ano já está mais complicado de se fazer. Mas está aí a cobrança em relação ao Executivo, novamente para citar, é para as nossas crianças, é um trabalho preventivo, não é um trabalho político, como salientou o nosso vereador. Esperamos que ainda o Executivo possa estar fazendo nesse primeiro semestre, e até antes de mandar a resposta para nós. Obrigado, senhor.